Qual é a fruta que você mais gosta? Mamão, abacate, jaca? Você curte jaca? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Já imaginou se eu chego pra você e falo assim, você deve gostar de jaca, tô aqui e come jaca, sendo que você odeia? Melancia, tem gente que come melancia, não come melão, tem gente que come melão, não come melancia. Você concorda? Cada um gosta, tem um gosto. É individual, é pessoal. E do mesmo jeito que cada um tem um gosto, cada um tem uma necessidade, junta as preferências, de repente tem um trabalho, que cada trabalho o cara gosta de fazer de um jeito, e de acordo com o trabalho que ele decide fazer, tem uma necessidade. O que isso daí tem a ver com o drone? Tudo, gente. O que você faz com o seu drone? Você filma, você só tá pra voar, você tá fazendo serviços, se é serviço, você tá fazendo casamento, mapeamento, você tá buscando bandidos, você tá fazendo produção de cinema, o seu voo de drone, o estilo de voo de drone, você precisa voar muito longe, você precisa voar muito perto, você passa debaixo de carros na hora que você tá filmando, numa charrete, no meio de árvores, ou você só faz imagens aéreas, você concorda que tem muitos gostos, muitos tipos, muitas necessidades em tudo. Beleza? Eu só tô falando tudo isso pra você entender que quando alguém me manda uma mensagem, que nem, por exemplo, eu recebi de um colega aqui, deixa eu até colocar o óculos pra ler aqui, ele falou assim, Zé Mário, qual drone você me recomenda? E aí caiu o negócio aqui. É, que grava. Eu quero um drone que faça o seguinte, eu tenho as opções, um drone grava em 1080, outro drone grava em 4K, outro em 2.7. Daí eu recebo outro cara perguntando pra mim, eu falo assim, Zé Mário, esse daí ele falou que ele quer comprar um drone, que essas daí são as definições, qual drone é melhor? Outro cara vira pra mim e fala assim, Zé Mário, qual que é melhor eu gravar? Eu gravo em 1080, eu gravo em 720, e esse negócio do FPS, qual que é melhor? 30, 40, 24, qual que é a diferença deles, qual que é melhor pra mim gravar? Existe uma qualidade melhor? Existe o tal, agora o Mini 4 Pro, por exemplo, esse daqui, por exemplo, esse daqui é o Mini 4 Pro, aqui nesse link aqui, Zé Mário.tv barra rifa, sempre você vai ver o link, uma ação entre amigos, de um drone novo e bom pra você. Entra aqui e participa, por 20 reais é a tua chance de ganhar um drone, ou me manda uma mensagem, um drone desse, eu te mando maiores informações e te explico. Esse drone aqui, por exemplo, a hora que você entra na configuração, você fica perdido. Tem EV, tem um monte de coisa, e tem também agora um tal do negócio de modo de cor, tem automático, cinemática, tem um monte de coisa. Qual que é o melhor? Gente, quando você pergunta pra mim qual que é o melhor, é a mesma coisa que você perguntar pra mim, Zé Mário, eu gosto de jaca. Você não tem teu gosto. Daí você vem perguntar pra mim qual que é teu gosto, qual que é a tua necessidade, não tem sentido. Eu tô querendo chegar no seguinte ponto. Você vai comprar um drone, você tem um drone. Ou você vai fazer uma gravação numa determinada qualidade, num determinado padrão, num determinado frame rate, seja o que for. Tudo. O melhor vai ser pra aquele que atende a sua necessidade. Tá? Na dúvida, se você é iniciante, você não sabe nada, se for pra comprar, compra o meio termo. E se for pra configurar, se for numa configuração e tal, deixa tudo no automático. Daí você vai aprendendo, ó. Ah, vou mudando aqui, você muda aqui, daí você vai experimentar e vê. Qual que é a tua saída? Onde você vai colocar esse vídeo? Ah, o 1080, o 4K e tal. Serve, não serve? Tem um, teu computador dá conta do 4K. O que que você vai fazer com esse vídeo? Onde você vai colocar esse vídeo? Você vai mandar pelo WhatsApp, você vai mandar pra internet, você vai projetar numa tela de cinema. Se de repente, vou dar um exemplo besta. Se de repente você tá fazendo um vídeo pra mandar só pelo WhatsApp. Tá aqui que você vai precisar de 4K. Um celular? Não vai ver a diferença de 4K, 8K e 720. Um pouquinho. Então você tem que pensar tudo isso. Ah, esse negócio do frame rate lá dos 25, 24, 30 FPS, essas coisas. Ficam os vídeos diferentes. Gente, é tudo testar. Grava no automático. Daí você... Gente, esse é o trabalho pra você. É você que vai pegar a jaca, você que vai experimentar, ver se gosta. Você que vai experimentar o melão, a melancia. E você que vai ver e falar, Zé, Mário, aquele lá deu certo aqui, aqui, aqui. Porque você vai fazer o vídeo. Eu recomendo pra você o seguinte. Levanta o drone. Grava um minuto de um jeito, um minuto de outro jeito, um minuto de outro jeito. Coloca no computador, no celular, onde você for. E veja o que que tá acontecendo. Qual que você consegue trabalhar ou não. Então, por exemplo, esse Mini 4 Pro, ele tem um lugarzinho lá, que ele tem duas opções do tal do codec. H.264 e H.265. Se você for pesquisar por aí, você vai ver que é o H.265. Não precisa nem saber o que é isso. Mas o H.265 vai falar que é um protocolo, um codec mais novo, mais atual, mais não sei o que, que é melhor que não sei o que. Beleza. Ah, então eu vi que o H.265 é melhor. Eu vou colocar o H.265. No meu caso, eu tenho que tirar o H.265 e deixar o H.264. Por quê? Por quê? O vídeo que eu tiro do drone aqui, eu coloco no computador. Eu, eu, José Mário, José Mário, eu, utilizo o Adobe Premiere pra fazer as edições. A versão 5.5, é antiga? É, porque é a que dá mais certo pra mim e tal, 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 tal. Essa versão não aceita, não lê codec H.265. Então, se eu deixo o drone aqui com o H.265, eu tenho que tirar o vídeo daqui, ele vai ficar 10 minutos daqui, vai demorar 30, 40 minutos pra converter, pra eu poder usar no Premiere. Se eu venho aqui e volto pra R.264, é só um cliquezinho que você faz lá, eu coloco no Premiere e já edito direto. Entendeu? Ah, você não tá usando o melhor? Não, porque o melhor não é, não necessariamente é o melhor, pro meu caso não é o melhor. Ah, agora se eu tenho um computador super top pra fazer uma produção de cinema, eu vou colocar aqui tudo no máximo e vou ver se dá certo. Mesmo assim, pode ser que tudo no máximo, do máximo das qualidades não fica perfeito. Você tem que baixar, você tem que aprender, você tem que ver o teu caso. Então, tanto pra comprar drone. Ah, mas como é que eu vou experimentar se eu tô querendo comprar um drone? Eu quero saber se tal qualidade é boa, não é tal. Eu quero saber se o Mini 4, a imagem dele é menor que o Mini 3, como que é a lente e tal. Gente, nesse caso, eu te dou duas ideias. Primeira, se você tá numa das grandes capitais, procure. Ou manda um vídeo, manda um vídeo aqui. Oi, Zé Mario, meu nome é tal, sou tal cidade e tô precisando de amostras, samples, do drone Mini 3, Mini 4. Quem aí puder me mandar 30 segundos de um vídeo de um, de outro, pra eu comparar, manda aí. Então a pessoa manda. Você pega essa amostra, coloca no computador, no celular, experimenta, tenta editar um pouquinho, vê se ele lê, não lê. Você faz tudo isso daí pra ver. Ou se não, você procura, que eu tava falando das capitais, os lugares que tem encontros de drone. Por exemplo, em São Paulo, no Pacaembu, no estádio do Corinthians, nos estacionamentos, tem gente voando de drone. No Pacaembu, quase todos os dias, à noite, tem gente lá. Você dá uma passada lá. Que drone que é o teu aí? Pergunta na cara dura. Oi, eu tô querendo comprar um drone. Esse drone aí grava. Vai ver como é que é. Ou se não, faz isso. Manda o vídeo pra cá. Ou procura grupo no WhatsApp, ou procura na internet a amostra de vídeo desse drone que você quer. Experimente e veja o que que acontece. Se dá, não dá, tem, você tem que experimentar. É o que eu falei, que nem fruta. Você vai comer a jaca, vai comer a abobrinha, vai comer... Abobrinha não é fruta. Vai comer a maçã, vai comer o melão, melancia. Vai experimentar e vai ver qual que é o melhor que te atende, que você gosta e que te atende também às suas necessidades, tá bom? Então, não existe como eu falar qual que você vai gostar. Você vai experimentar. Não tem. A fruta, acho que é o melhor exemplo que eu podia ter dado por causa disso. Não tem como, não tem. Não tem como eu prever o que você vai querer. O que a gente faz... E na média, eu sempre falo pra você. Na dúvida, se for comprar, pega os da média e coloca tudo no automático. Daí você vai mudando conforme for sempre. Você vai vendo as necessidades, tá bom? Já pensou você ganhar esse daqui, ó? Esse daqui é o Mini 4 Pro, controle com tela. Tem com tela, sem tela. Tem outro drone. Gente, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo. Entra nesse link aqui. Participe da ação entre amigos que tá rodando. Porque você vai ajudar o canal. Você vai ajudar o Zé Mário, que tá aqui todos os dias, às 8h15 da manhã. Tem vídeo novo aqui, todo dia, às 8h15 da manhã. E à tarde, 15h para 7h da noite, tem live ao vivo pra gente conversar. Você vem aqui, ó. Taca uma mensagem aí no chat. Manda mensagem. Eu gravo, respondo, tudo mais. E nas lives tem as feirinhas, que são classificados pra você que quer comprar, vender drone, o que for. Tá precisando de amostra, o que for, manda na feirinha. E tem também a ação entre amigos que rola os sorteios nessas horas. Abração e até a próxima! Zé Mário Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a estas pessoas que colaboram com o canal. Estes são os membros do canal. A todos o agradecimento do Zé Mário. Colabore você também com o canal. Se torne um membro, colabore a partir de 1 em 9 em 9. Colabore, colabore, colabore. Zé Mário Drones, maelos e afins O inteligente de forma descontraída Assista os vídeos diários E participe das lives Zé Mário Zé Mário Zé Mário Zé Mário Zé Mário Zé Mário